Olá, meus amores! Como vocês estão passando aí a crise? Estão em casa? Eu espero que vocês estejam em casa, porque eu também estou e não saio de casa, né? Então a gente precisa se reinventar para continuar vendendo e lucrando com as vendas, certo? Hoje eu vim trazer para vocês a estratégia que muitos me pediram no vídeo anterior, que foi a estratégia do Cereja e Avelã. Esse kit aqui já está tudo rabiscado das contas que eu fiz aqui, certo? Primeiro eu vou falar da estratégia do kit, certo? No kit vem hidratante, colônia, sabonete líquido e duas necessaires, uma grande e uma pequena. Se você comprar o kit, ele sai por R$109,90. Lembrando que essa estratégia aqui, gente, são para consultoras natura, tá bom? Para o cliente, qual é a estratégia, né? Qual é o benefício? Todos esses produtos, tá com desconto de R$78,80. Se comprasse separado, ele sairia R$188,70 e o cliente pode comprar por R$109,90, tá bom? E aí, outro lembrete é que a consultora pode vender o kit no valor que ela quiser, tá certo? Aqui é só uma sugestão de venda ou uma outra forma de mostrar a venda aqui para a consultora, tá bom? Então, vamos lá. Comprando esse kit aqui, por R$109,90, você, consultora, pode vender a colônia por R$30,00, o hidratante por R$25,00, o sabonete líquido por R$15,00, a necessaire grande por R$25,00 e a pequena por R$15,00, tá? Então, esse kit aqui, ó, que a consultora pode pedir, tá? Essa é a estratégia. Mas, na revista, ele também tem uma promoção a parte sem kit. Deixa eu encontrar aqui para mostrar para vocês. Aqui na minha região, quem compra o hidratante ganha a colônia e sai por R$46,90. Hidratante com colônia e ela também está na imbatível. Então, você, consultora, que comprar seis hidratantes dentro do mesmo pedido, você vai ganhar mais um hidratante. Então, você vai ganhar seis colônias e mais um hidratante, certo? Aí, os seis precisam estar no mesmo pedido, tá bom? Então, você compra seis e ganha mais um hidratante. Se você comprar doze hidratantes, você vai ganhar doze colônias e mais dois hidratantes de brinde. E aí, eu fiz uma estratégia para isso, certo? Comprando doze hidratantes. Outra coisa, a consultora tem que colocar o código do hidratante e não da colônia, certo? Porque a promoção é compre o hidratante e ganhe a colônia. Não o contrário, tá bom? Se você colocar só o código da colônia, só vai vir a colônia, tá certo? E ela custa cinquenta e dois reais. Então, código do hidratante. Se você comprar doze hidratantes daquele, você vai pagar quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos pelos doze. E aí, você vai receber quatorze hidratantes, que você pode vender a vinte reais cada um. E também pode vender as doze colônias, que vão vir no seu pedido, por vinte e quatro reais. E assim, você vai manter a sua lucratividade do seu nível, certo? Qual a novidade para este combo, este kit? Consultoras prata, ouro e diamante. Tem essa imbatível ilimitada. Então, se ela quiser comprar vinte e quatro hidratantes, ela vai ganhar o brinde. Se ela comprar trinta e seis hidratantes, ela vai ganhar o brinde. Certo? Então, mais os seis, para vocês não estar no mesmo pedido. Comprou seis, ganhou um hidratante. Certo? Gostaram da estratégia? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês vão utilizar, tá certo? E, lembrando novamente, a consultora pode vender no valor que ela quiser. Aqui é só mais uma forma dela ver como ela pode estar vendendo este produto que está casado. Compre o hidratante e ganha a colônia. Tá bom? Um beijo e até a próxima.